É, mas não vai ter final não, porque já limitou pra mim Quase que você perdeu a bandeira Sai fora? É, de controle tem carro excelente, mas não vai faltar final Ih, 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 Ih Ih Ih, rapaz, não deu Ah, terceiro! Ah, mas a subida é esse carro pesado meu, a gente é! Se bem que ele é uma versão totalmente esportiva né? Ele é! Só pode ser mais leve do que o meu! Ficou feio aí! Eu quase que fui pro meio do mato pra desviar! Mateu? Não! Ah, eu bati! Nossa, travou tudo aqui! Vai, vai que dá! Tentei tá meio mais forte que o Porsche! Eu achei que ele não ia cair, achei que só ia arrancar a cerquinha e eu nem soltei o acelerador! Do jeito que foi! Arrancar a cerquinha, arranca ou tá? É! 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 Clicando lá! Tem o cara indo pela terra! É! Não sei o que aconteceu! É! Se pegar o jeito dele, ele tá pra tentar alguma coisa! Ah! Cai da ponte! Eu vou sumir porque esse carro seu aí tá com uma arrancada muito melhor do que o meu! Ah, travou o freio! Você ganha a corrida ainda! Ah, não ganha mais! Eu já vou retroceder! Ah, cargar! Ah, lixo, Diogo! Cheguei na curva em 1 ainda, quer tocar de carro? Não! Vamo aí!